Música 1985 foi um ano muito importante para mim. Surgiu uma oportunidade de eu fazer uma viagem, conhecer o Nordeste. Saí de carro, São Paulo com um golzinho 1.0. Andamos mais ou menos uns 12 mil quilômetros. E nós conhecemos todo o litoral vendendo o produto da FIPA. Põe a gente o porta-malas cheio de metadoria de carteira, mochila, calção. E falamos, vamos embora. Foi aí que nós fomos descobrindo as praias mais lindas do Nordeste. Fomos para Itacaré, fomos para Salvador. Aí depois nós fomos para Recife, fomos para Porto de Galinha. Fomos para Natal, fomos na Praia da Pipa. Fomos para todos os lugares. Naquela época não tinha celular, não tinha GPS, não tinha nada disso. E foi aí que eu fui desmembrando o Nordeste. Aí eu achei que aquilo lá era o verdadeiro Hawái brasileiro. Era o lugar mais lindo que eu tinha conhecido. E aí que eu vi que o Nordeste tinha um potencial muito grande para FICO. Não só se posicionar lá, mas futuramente realizar meus grandes sonhos. Os empresários todos estavam ganhando muito dinheiro naquela época. Só que nós tínhamos que profissionalizar o surf brasileiro. E surgiu uma opção. Em 1986, o Paulo Lima, ele veio e fez uma reunião. Colocou seis empresários lá e falou, meu, nós temos que fundar a Brasp. Porque se nós esperarmos para profissionalizar o surf brasileiro, vai ficar uma bagunça. Esses atletas não vão poder ter um salário, poder competir. E também provar aí, né? Que eles tinham um potencial muito grande. Alguns podiam ir por conta própria, mas as marcas tinham que se organizar para poder fazer o circuito brasileiro. E foi aí que nós criamos a Brasp, a Associação Brasileira de Surf Profissional, em 1986. E definimos que haveria cinco etapas nacionais e uma internacional, que foi do Arrenguiluz. Primeiro evento internacional que aconteceu na praia da Joaquina. E o Álfio, ele trouxe para ele a responsabilidade. Aí o Sidão fez a etapa Open na Joaquina. O Zezinho e o Fernando fizeram no Guarujá. O Zé Roberto fez em Saquarema. O Hermínio fez em Ubatuba. E eu fui o louco e fui fazendo a Praia Estela Mares, na Bahia. O maior festival de surf, bodyboard e skate. Que naquela época ninguém sabia que tinha tudo isso. Nós levamos todo mundo para a Bahia em 1987. Eu não queria fazer só um campeonato de surf. Eu queria juntar o bodyboard, porque eu já patrocinava grandes atletas de bodyboard. E eu já tinha uma equipe de bodyboard e uma equipe de surf. E eu falei assim, vou fazer os dois. Já que é para fazer, eu vou fazer 15 dias. Só que a gagralhada do pessoal era o seguinte, esse Fico está doido, cara. O que ele vai fazer na Bahia? Não tem onda? Não tem nada. Eu falei, eu vou fazer o Fico Surf Festival, cara. E vai ser um festival que vai deixar todos os caras assustados. E vão chegar lá e vão ver essa surpresa que eu já sabia, já conhecia faz tempo. Consegui unir todos para uma causa. Infelizmente, no meio do caminho, quando chegou em abril de 87, eu tive um problema de saúde grave. Infelizmente, me deixou acamado. Porque eu sou portador de esclerose múltipla. E eu vi que eu tinha uma responsabilidade em outubro. Todo mundo falou, vamos cancelar a etapa do Fico Surf Festival. Eu falei, não, vamos fazer. Tive dois amigos, o Eduardo e o Kobe, que foi um dos caras que me ajudaram a fazer esse projeto. E um outro amigo, Mário, que faleceu. E eles foram no hospital e falaram, nós vamos fazer esse campeonato acontecer e você ir na cama ou não. Mas foi um momento difícil da minha vida que eu tinha um objetivo, que era realizar o meu sonho. Estar naquele campeonato, se fosse de cadeira de roda, de bengala, como foi. Mas eu ia fazer. Eu tive um apoio muito grande do meu irmão, da minha família, dos meus pais, dos meus amigos. E eu acho que a experiência de ver o fundo do poço, às vezes, faz a gente levantar a cabeça e lutar contra a ciência exata, né? Que falaram que eu não ia andar mais, que eu não ia surfar mais, eu não ia poder ter filhos. Mas eu estava lá, no Fico Surf Festival 87, realizando a maior festa do surf brasileiro. Eu acho que nunca ninguém viu tanta gente na praia quanto a gente viu. Eu acho que isso foi o grande semente que eu plantei na minha vida, como profissional, com a Fico, com a marca Fico. E hoje, eu estou feliz porque eu vou realizar meu sonho de novo. Depois de 30 anos, nós vamos realizar o Fico Surf Festival de novo, em março, no final de março, na praia do Guarujá, na praia do Tomo. E eu quero relembrar esses momentos maravilhosos que eu vivi e homenagear meus amigos que faleceram, que são eles, sim. Sidão, Zé Roberto, Zezinho, Fernando, Alfa, Morongo e o Hermínio. Nós que plantamos tudo isso que está acontecendo no surf mundial e os brasileiros que estão sendo campeão mundial. Se não existisse a união desses amigos, não ia estar acontecendo isso no surf mundial. O lado positivo é maior, porque o lado positivo você consegue ser pioneirista. Quer dizer, pioneirismo é muito importante hoje em qualquer tipo de evento. Aqui, para se fazer um grande evento, precisa de grandes patrocinadores. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.